Rumo às Três Américas é a nova exposição em cartaz num shopping aqui de Campina Grande. E eu bati um papo com o Francisco Guerra sobre a exposição e sobre as suas viagens. Confira! Rodar o mundo sobre duas rodas, estudar diversas culturas, lidar com o inesperado, o gosto pela vida repleta de adrenalina fez com que Francisco Guerra viajasse por vários países. Sua primeira aventura seguindo o roteiro foi no final da década de 80. Porém, o seu desejo de conhecer novos ares começou bem antes, aos 12 anos de idade. Eu comecei com o transporte mais perfeito do mundo para se fazer a aventura, que é a bicicleta. Hoje está mais evoluído, porque tem marcha. Naquela época o coco era seco, né? Não tinha marcha, era tudo difícil, tudo pesado, né? Mas mesmo assim a gente comece as coisas. E qual foi o seu primeiro destino? Olha, eu morava no interior de Alagoa Grande, né? Aqui perto. E fui para João Pessoa, depois fui para Goiânia. Consegui um amigo, né? Que tem a bicicleta também. E nós somos... A maior que eu fui, foi para Goiânia. No final da década de 80, foi a sua primeira viagem já com moto, não é isso? Fala um pouquinho sobre essa experiência. Isso aqui foi em 89, que eu fui... Comecei esse projeto, América do Sul, sob duas rodas, né? Sob duas rodas, que tiveram três aventuras em cima desse projeto. Primeiro foi o Chile. Aquela segunda, Machu Picchu, né? Mais ao norte. E aquela terceira foi atravessando todos os países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, né? Francisco, quanto tempo você passa para planejar uma viagem e quanto tempo você passa viajando? É, a base da viagem na realidade, ela tem... Por exemplo, você tem que fazer um levantamento. Da região que você vai encarar, daquilo que você quer fazer, levantar. Pois é, eu trabalhei muito nas cordilheiras dos Andes, na cultura inca, tá certo? Na cultura inca e naquela ave, eu também vou ver a parte silvestre, o Condor dos Andes, que eu acho, eu sou encantado pelaquela ave, né? É, tanto que eu vi pouco. Vou ver mais agora na Colômbia, que eu vou passar na Colômbia agora. E o centro de concentração da parte do Condor dos Andes é na Colômbia. Então depende do que você vai estudar, é isso? Ali a gente pode ver alguns equipamentos que você utiliza. Variam de acordo com o destino que você vai? Exatamente. Não, mas a parte de frio, né? Essa parte de frio, a parte de regiões de frio. Mas o básico ali de sobrevivência, alimentação, como fugareiro, remédio de pneu, câmera fotográfica, filmadora. Isso aí é para todos os setores. Então sempre te acompanhar. Regiões, com certeza. Então vamos mostrar aqui as roupas que você utiliza e a sua máquina que você viaja com ela, né? É sempre com essa ou não? Você muda de acordo com o destino também? Não, a máquina, a minha categoria é sempre off-road, né? São máquinas que topam todo o terreno. Porque como eu gosto muito da parte selvagem, da silvestre, de árvores, animais, ela só se encontra fora do asfalto. Fora de estrada, como a gente chama, né? Então minhas máquinas, todas elas foram fora de estrada. Essa aqui, por exemplo, é uma máquina maneira, tá certo? 250 Tenerê, tá certo? É uma máquina muito confiável. Francisco segue o roteiro planejado sempre sozinho, por isso ganhou o apelido de Lobo Solitário. Durante sua trajetória, alguns cuidados são necessários. Além das roupas específicas para temperaturas extremas, hoje em dia ele também utiliza um equipamento específico para contato com sua família e profissionais que acompanham o seu trajeto. Eu vou viajar com esporte. É um equipamento, um rastreador pessoal, de que onde eu tiver as pessoas cadastradas por mim, tá certo? Eles vão me acompanhar ao vivo, onde eu estou. Ou seja, ele entra no Google Mapa, Maple, né? E aí ele vai ver ao vivo, via satélite, onde eu me encontro. E esse equipamento, se eu tiver dificuldade de socorro, necessidade de emergência, de resgate, ele tem uma teca que eu aciono e esse equipamento nós pagamos uma anuidade aos Estados Unidos, a um centro lá dos Estados Unidos, do esporte, e ele vai acionar justamente o resgate daquela região. Durante essa viagem você fez muitos amigos, né? Encontrou também pessoas que gostam, que têm a mesma aventura que você. Comenta um pouquinho delas. É, é o seguinte, existem várias categorias de aventura, né? Aí nós fazemos amizade, trocamos e-mails, tá certo? Eu tenho muita amizade, por exemplo, agora na Califórnia eu tenho um amigo, em Vancouver, no Canadá, eu tenho um amigo que eu vou passar por lá. Quer dizer, tudo eu encontrei nas minhas aventuras, nas minhas viagens, e trocamos ideias. Agora em abril, Francisco parte para a segunda etapa do seu mais novo roteiro, Rumo às Três Américas. Um roteiro desse aí é da América do Sul à América do Norte, do extremo sul terrestre ao extremo norte terrestre, da Patagônia ao Alasca, tá certo? Então vejam aí, eu dividi em duas etapas. Primeira etapa eu fiz de Zé até Atacama, Ushuaia e o extremo sul terrestre, que depois dali começa o mar da Antártida. E passei, fiz isso em 2007. Agora eu estou fazendo a segunda etapa, depois desse tempo todo, fazendo levantamento, planejando, juntando dinheiro, não é isso mesmo? Francisco, e as maiores dificuldades que você já enfrentou? Eu passei dificuldade nas cordilheiras, de morrer congelado, né? Que foi quase resgatado pelos nativos da região, de Arequipa, Juliaca, tá certo? Dificuldade na Transamazônica, na nossa parte selvagem da Transamazônica, com muita chuva, né? Muito frio, não é isso mesmo? Tive dificuldade no deserto da Bolívia, aqui, de Corumbá, Santa Cruz da Sierra. Inclusive, eu dei dinheiro para a militares lá dentro, que eu não sei se era guerrilheiro, nem tive coragem de perguntar. Bom, mais de 20 anos de viagem, muitos lugares que você percorreu. Teve alguma cidade, teve algum lugar que te chamou a atenção, que você ficou balançado para ir morar lá? Tem várias, né? Um foi no sul do Chile, que eu gosto muito do frio, regiões frias, né? E a outra que me encanta é Machu Picchu, no Peru. Essa eu já fui três vezes lá. E vou voltar lá, sempre, sempre voltar lá, porque é um lugar mágico, encantador. Não tem jeito. Os povos, a simplicidade, eu gosto da simplicidade do povo. Entendeu o negócio? A exposição fica em cartaz aqui no Boulevard Shopping até o domingo, né? Eu queria agora que você fizesse um convite aos nossos telespectadores para eles virem te conhecer e também conferirem um pouquinho do seu trajeto. É, com certeza. Inclusive, a terceira idade, isso aqui é um exemplo da realidade, né? De vida, né? Então, os aficionados, equipamento duas rodas, transporte duas rodas, mototaxista, todas as categorias. Eu recebo de peito a beijo.